consistência e regularidade. Isso é uma pergunta que, nossa, muitas alunas falam, nossa, como que eu consigo ficar estudando por seis meses, um ano, dois anos seguidos? E, galera, um dos maiores problemas que a gente tem, que a gente tem justamente é que as pessoas param, desistem. E é muito difícil, eu concordo. Eu estudei durante 14 meses, cara, imagina, tá? 14 meses foi uns diazinhos a mais. E, poxa, eu estava de saco cheio. Imagina quem precisa, acaba tendo que estudar durante mais de um ano, dois anos, três anos. E o normal, infelizmente, é os alunos começarem, aí param um pouco, aí voltam. E só que essas paradas, elas geram muitas perdas, pessoal. Às vezes é melhor você reduzir o ritmo, de mais manter ali o processo de revisão e tal, do que você cortar totalmente, um mês, dois meses, três meses, de estudar nada. Isso é muito mais prejudicial para você chegar lá, daí na prova. Às vezes é melhor você, ah, pô, estou estudando seis horas por dia. Cara, reduz para duas, mas mantém o processo de revisão daquilo lá que você aprendeu, pelo menos. E aí, depois você retoma. Se der para fazer isso, é muito melhor do que você simplesmente cortar. Tem vários estudos que mostram isso. e é muito legal fazer uma associação com o próprio exercício físico. Eu gosto, vocês sabem que eu estou, um desafio pessoal meu de melhorar meu cuidado, minha saúde física. E eu tenho acompanhado alguns especialistas. Eu vi um estudo recente que eu achei muito bom, que fala o seguinte, que a perda de massa muscular é comparada entre uma pessoa que malhou durante, sei lá, seis anos, e aí parou totalmente durante três meses com uma lesão porque teve um problema e não quis passear. Comparado a uma pessoa que malhou nesse mesmo período, mas ficou fazendo exercícios simplesinhos, né? Que às vezes fazem em casa, ali no sofá e tal, mas só para manter a perda de massa muscular dessa pessoa que tentou, só manter é muito, absurdamente menor do que quem parou totalmente. Isso vale para os estudos também. Tem outros estudos que apontam isso para o aprendizado. Então, é muito interessante. Se você tiver condição nesse seu processo, em algum momento você, porra, cara, não aguento mais, eu quero parar um tempo. Tenta reduzir. Tem que se reduzir bem. Reduzir a metade, reduzir até um terço, mas não para totalmente. Beleza?